Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buça, buça Esse é o pique do baile da Cosmolândia Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bucita hoje Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar buçando, 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 buçando Tem 14 eu tô botado, 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 botado Da xereca apertadinha que vai me dar buçando, 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 buçando Fica de 4 mulher e para na posição Fica de quadro mulher e para na posição Hoje eu vou te comer muito embrasado